Música Fala galera, e aí tudo beleza? Aqui quem fala é o JP E hoje não estou com nenhuma gameplay, estou aqui para fazer um sorteio Uma série de 5 episódios em um jogo chamado Infection MMO Então como todos sabem, é um emulador pirata E agora está com a nova source do Infection original E como todos sabem, nessa nova source é bem difícil de achar sniper Eu jogava faz tempo esse jogo, eu jogava desde o tempo que era aquela primeira source Eu achei várias snipers, e como eu não estou jogando de sniper agora, não gosto muito Eu prefiro o rifle, que como siguesal e como imitar Eu vou sortear essas snipers para vocês, e ainda acompanhada de 20 DX Então vai lá, nesse primeiro episódio eu vou sortear duas Blazer, uma SVD E 20 DX, mano, e como é que vai funcionar? Você tem que se inscrever no meu canal, você tem que dar like nesse vídeo E você tem que curtir minha página do Facebook E aí na descrição vai estar o link do sorteio no Facebook Clica em participar E é isso aí, é só esperar pelo sorteio Acho que eu vou botar o sorteio para amanhã, não sei que horas Mas você vai ver aí no sorteio Então é isso aí pessoal, mas tem o seguinte, tem o porém Se esse vídeo chegar pelo menos a 20 likes, eu continuo numa série Se não chegar, eu sinto muito, mas não vou continuar a série Então deixa o seu like no vídeo, compartilha o vídeo com seus colegas Para eles participarem também E é isso aí, falou, fui Até o próximo episódio Transcrição e Legendas por Quintena Coelho